Fala, amigos do Drops de Jogos, Falter aqui. Estamos chegando hoje no penúltimo dia de GDC, e ontem foi um dia bastante movimentado, com muitas premiações no evento. God of War vencendo como melhor tecnologia, Pentium venceu o prêmio de melhor narrativa, e Elden Ring venceu como jogo do ano. Ontem o John Romero também fez seu discurso, agradecendo a GDC pela premiação que ele recebeu, pelos seus anos de trabalho na indústria. Nós também tivemos a NVIDIA falando sobre Path Tracing, que vai ser um avanço do Ray Tracing, utilizando equações matemáticas em seu software, em sua GPU, para levar o melhor possível visualmente. Então eles vão trabalhar a iluminação de uma maneira muito melhor dentro dos jogos, e o Cyberpunk foi utilizado para demonstrar isso, e vai receber essa atualização em breve. Então quem tiver uma GPU extremamente avançada, vai poder utilizar o Path Tracing no jogo, e ver a melhoria gráfica e de iluminação que a NVIDIA vai levar para os seus jogos. Além disso, hoje nós teremos mais eventos, God of War vai falar sobre narrativa, vamos ter eventos sobre AI, que está dominando as conferências da GDC desse ano. Ontem nós também tivemos o Cyberpunk e o The Witcher no palco, agora pela CD Projekt Red, falando sobre os acertos e erros, e as lições aprendidas narrativamente sobre esses dois jogos. Então foi uma palestra bem legal, e eles falaram sobre como estruturar a narrativa, como manter os jogadores engajados, isso foi extremamente interessante. Nós também tivemos a Ninja Theory mostrando em Hellblade Senua's Sacrifice, qual vai ser o avanço na captura em tempo real, em expressões faciais, uma tecnologia incrível que eles apresentaram, que vai estar presente no próximo jogo deles, no Hellblade. E por hoje é só, gente. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o que rolou de interessante na GDC. Espero que vocês estejam gostando da cobertura, podem deixar os comentários aí embaixo. E tamo junto, gente. Valeu!